Olá pessoal, estamos aqui hoje no Museu Nacional da República Onestino Guimarães acompanhando todos os painéis que envolvem aí como tema Institutos Federais à Cara do Brasil que vão falar sobre os 15 anos dos Institutos Federais. Tem painéis aqui importantíssimos como superação, educação, inclusão e hoje o Sinazef veio acompanhar esses painéis para falar um pouquinho de uma história tão importante dos Institutos Federais ao longo desses 15 anos de trabalho e obviamente tem diversos personagens ao longo desses painéis que construíram uma história muito bonita e muito importante ao longo de todos os painéis que a gente está vendo aqui. Então eu vou deixar vocês com essas imagens maravilhosas desses 15 anos tão importantes para a história do nosso país e dos nossos Institutos Federais.